Bom, o meu testemunho é sobre como me afastei da igreja. Isso aconteceu há mais de três anos. Na verdade, meu esposo é que era um verdadeiro adventista, eu não tanto. De certa forma, me sentia meio obrigada a ir, né? O fato é que eu buscava desculpas para não me aproximar de Deus. Naquele tempo, o meu salão de beleza estava indo muito bem. Eu fiz uma página no Facebook e tinha muitos seguidores, e muitos deles eram homens. E eles me mandavam mensagens, me elogiavam, e eu comecei a gostar disso. Só que com o meu esposo, eu mal falava. Me afastei dele, praticamente. Não conversava nem com ele, nem com os meus filhos. E então, ao ser elogiada, eu estava feliz, né? Mas, obviamente, eu sabia que isso não estava bem. Só que chegou um momento que meu esposo percebeu e hackeou a minha conta. E viu todas as conversas que eu tinha. Bom, e no meio de tudo isso, eu acabei ficando grávida. E pra mim, isso era uma carga. Eu estava indo tão bem no salão e pensei, grávida outra vez? Eu falei com o meu esposo, mas não lhe disse exatamente que eu estava grávida. Finalmente, tomei a decisão. Eu fiz tudo pra abortar. E fiz tudo que eu não deveria ter feito. Pra que meus filhos não me vissem, fui ao meu trabalho e tentei trabalhar normalmente. Embora fosse difícil, porque me doía muito. Quando entrei no banheiro, aí senti realmente que perdi a minha alma. Porque eu vi que se foi. Eu vi quando caiu. E aí me arrependi tanto e pedi perdão a Deus por haver tomado uma decisão tão má. Algo em mim morreu junto com o meu bebê. E eu peço a Deus que um dia, se eu puder vê-lo, se ele me permitir vê-lo, eu possa lhe pedir perdão por não ter permitido que ele nascesse. E... Depois disso, eu fiquei muito abatida. Andava perdida, estava totalmente seca, cheia de espinhos, amargurada, não tinha esperança. Estava com uma depressão muito forte, tinha ataques de pânico, mas eu sei que o meu esposo orava por mim o tempo todo. Ele me dizia, eu oro pra que você fique tranquila, pra que Deus entre na sua vida. E então, foi nesse momento, acho que de tantas orações que o meu marido fez, que eu comecei a sentir que tudo desabava cada vez mais, e a minha consciência pesava, e eu sentia remorso e uma dor enorme por ter feito tudo aquilo. Eu dizia que amava os meus filhos, mas eu estava causando um dano terrível a eles e ao meu marido. Comecei a acabar com todas as conversas que eu tinha, com aqueles homens, porque eu precisava estar limpa. E no momento daqueles, fui com o meu marido, falar com o pastor Willy. E o pastor me disse que havia uma solução, que eu podia me entregar novamente a Deus, e deixar tudo pra trás, pra que ele me limpasse de novo. E assim, rasgada, suja, doente, sangrando, ele ia nos lavar, ia nos vestir com roupas brancas, pra estar ao seu lado. E eu fiz um pacto com Deus. Eu lhe disse que queria mudar de vida, que no trabalho fosse diferente, que queria que fosse para ele, para a sua glória. Comecei a me apegar mais a Deus, e ao ver como eu me transformava, notei que meus filhos também estavam mudando. Tomamos a decisão de formar um pequeno grupo, porque precisávamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. Assim como um dia a palavra de Deus chegou para mim, para o meu esposo e outros, precisamos chegar assim a muita gente que precisa dela. O meu salão de beleza é um lugar onde chega muita gente ferida, machucada, mulheres com muitos problemas emocionais. E esse livrinho tem feito muitos milagres. Já entregamos mais de 100 livros a mulheres que precisavam dele, mulheres e homens. Então, eu digo, Deus tem um plano, um plano para mim. É que não há melhor lugar no mundo que estar ao lado de Deus. Ele é o único que pode curar qualquer ferida. Ele é o único que pode ser.